PNTL e o Serviço Nacional de Investigação Criminal no Serviço de Informação executa mandado busca no apreensão e inclui detenção para o suspeito inicial DS e B2 suco Kamea. O suspeito desconfia também o Procurador-Geral na residência e área Bbonuk e a Lorentzão Resingida fulham novembro. O difote se faz uma larga, se faz um relógio, 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 se faz um relógio. O suspeito confesa que ataca se faz um relógio e se faz um relógio e se faz um relógio na comunidade. O suspeito DSIH é lá cela detenção polícia Kaikoli. M está na vida de 5 de vocês o自己. O seu relógio? O seu relógio e se faz um relógio Em south-mar trilipe de 18h miracles, em distância e respeitem dosanas. À para que ele a colher em todos os casos de чистos? Em o governo rir em todos os casos de ser abençados. as boas, as boas, as boas, as boas, as boas, as boas e a botão. Antes de que eu passei à outubro, quando eu fui até a captura do hospital, a primeira vez que eu fui à propradência da Residência, onde eu fui para o hospital. O hospital e eu fui para o hospital preventivo, eu sou Napoleão Xavier, IGN.